Olá, eu sou o Zik, hoje vamos falar sobre o berço do sectário da escuridão, spot que você irá para dropar a brasa da ressonância e após juntar 100 brasas da ressonância, você pode fazer a chama da ressonância usando aquecimento. A chama da ressonância é um item necessário para você fazer os sapatos de ator, neste spot você também dropará o artefato de Kabua, este artefato te ajudará no seu PVE e PVP e é o primeiro artefato que você poderá vender no mercado. Você pode produzir o artefato de Kabua juntando 100 fragmentos de Kabua com 1000 cristal mágico de pedra de luz, você pode fazer o artefato de Kabua usando o método de processamento fábrica. Agora vamos falar sobre buffs, artefatos e cristais, que eu recomendo que você utilize para grindar neste spot. A rotação de Elixir e a rotação simples estará na tela. Na minha opinião sobre a rotação de Elixir, eu me senti mais seguro, mas no quesito de dano eu não senti diferença comparada com a rotação simples. Artefatos, estes dois são os dois artefatos que eu recomendo. Eu preferi utilizar o cuidado atrás, não tomei muito dano dos mobs e dei mais dano do que utilizando fera humanoides. Mas perceba o que você perde usando a combinação cuidado atrás. Então teste e veja o que combina com a sua classe. Os cristais que eu recomendo estão na tela, mas caso você tenha um traje Arronquirus ou cristal de espírito ancestral valor que você obtém ao derreter o Arronquirus, recomendo que você utilize, porque assim você não precisará utilizar o cristal Karma E e ainda assim manterá o nível 5 de acerto crítico. E com isso você pode colocar mais um cristal mágico de invíbora para ganhar mais precisão, que para algumas classes é necessária para o spot. Caso sua classe não precise tanto assim de precisão, você pode colocar outro cristal de AP, que eu recomendaria cristal ancestral mágico da chama carmesim. Agora irei falar sobre o spot. Para grindar nesse spot, você precisará encontrar 3 ou 4 packs de monstros, que sejam próximas o suficiente para que você não precise se movimentar tanto de um pack para o outro. Para você grindar neste spot, você precisará se movimentar para trás do sectário lamentoso da escuridão e com isso você pode combar. Mas saiba que ele tem duas formas de te derrubar. Essas formas estão na tela. Para você evitar essa derrubada, você precisará estar em iframe, super armadura ou fora do alcance do ataque. Caso for o ataque que ele utiliza a espada, o bloco frontal às vezes não funciona. Este ataque que está aparecendo na tela agora, te dará muito dano, então mova-se para trás dele e continue combando. O spot possui duas mecânicas. Irei apresentar para vocês ela agora. Mecânica sectário da escuridão. Após você matar um pack de mob, terá a chance de aparecer um sectário da escuridão. Após você matar ele, irá começar a cair alguns raios vermelhos do céu e após isso irá aparecer muitos mobs. Mas eles são muito mais fracos do que os monstros normais do spot. É só ficar no meio e matá-los. Mecânica do artefato. Irá aparecer um artefato na sua tela gigante. Você precisará bater neste artefato. Após você zerar a vida deste artefato, você ganhará uma brasa da ressonância. Todos os que eu matei até o momento, me veio uma brasa da ressonância. Após este artefato gigante subir e ficar no ar, todas as vezes que ele pulsar, ele irá dar atordoamento nos monstros. O alcance desta mecânica é muito alto. Então pode ser que os monstros da sua mecânica fiquem atordoados. E os monstros da mecânica da pessoa próxima a você também fiquem atordoados. Minhas considerações finais sobre o spot. Esse spot recebeu muito nerf no quesito do dano que os monstros dão. Então na minha opinião, você não precisará ter 310 de AP e 420 de DP para grindar lá. Você com 301 de AP e 401 de DP, você já não terá muitos problemas para grindar neste spot. Recebi alguns feedbacks que com 395 de DP, tinham pessoas que estavam conseguindo grindar neste spot com tranquilidade. Então caso queira testar, basta você tirar seus cristais. Óbvio que você não dará tanto dano nos monstros, mas ao menos testará a sua defesa. E sobre o spot dar dinheiro ou não, o spot vale a pena você usar agres. Mas neste spot você só fará dinheiro caso você tenha sorte em dropar itens raros. Seja ele a brasa, a chama ou o artefato. Então se seu intuito é obter dinheiro, não recomendaria esse spot. Mas vai que você dá sorte e se der bem nele. Valeu por assistir o vídeo e caso tenha gostado, deixe o seu like ou siga o canal. E qualquer dúvida, utilize seus comentários ou vá na twitch.tv.brzic. É isso aí, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.